Esse é o período mais propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, já foram notificados mais de 1.300 casos suspeitos da doença só no sul de Minas. Segundo a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Poços de Caldas, os dados chamam atenção, mas aqui na cidade ainda não há riscos de epidemia. O Estado é de alerta. No momento, de acordo com os casos que nós vemos notificando no município, nós não observamos ainda que há um risco de epidemia em Poços de Caldas. Podemos observar que em todo o entorno nosso está tendo bastante casos, então a gente entra em estado de atenção, intensificamos todas as atividades, todas as ações para que a gente consiga bloquear e que a gente consiga continuar nessa situação tranquila. Até o momento, aqui na cidade, 29 casos foram notificados, 4 estão descartados, 2 foram confirmados para a dengue, 10 estão aguardando resultados e os demais em processo de investigação. Assim que nós recebemos um caso suspeito, todas as fontes notificadoras nossas, eles nos notificam no dia. Nós fazemos um trabalho que se chama PVE, um trabalho de busca de vetores naquele local. Então a vigilância ambiental vai naquela região, a gente abre um raio e vai observando se tem algum foco do mosquito, se tem alguma coisa para ser trabalhada. Paralelo a isso, o pessoal da vigilância epidemiológica vai investigar o caso, ver se realmente ele tem critério, se o paciente tem todos os sintomas característicos de dengue. A partir daí, se ele enquadrar, nós vamos fazer a coleta e aguardar o resultado. Se ele não enquadrar, de qualquer forma, todo aquele bloqueio, todo aquele trabalho que é o mais preocupante, a gente já fez, já acabou realizando. Vale ressaltar que, além dos trabalhos realizados pelo poder público, a população também precisa tomar os devidos cuidados. Nós estamos fazendo a nossa parte, contamos com a população para fazer a parte deles. Não deixar a água parada, evitar a criadora do mosquito, porque nós sabemos que a dengue é uma doença que pode ficar muito grave, ela pode inclusive evoluir para óbito. Ela é uma doença que qualquer pessoa está susceptível, então não dá para a gente pensar assim, ah, eu não vou ter dengue. Então, mais uma vez, a gente faz um apelo para a população que cuide do seu quintal, que cuide das suas plantinhas, para que a gente não tenha no nosso município.